Bom dia, Will Ney, diário do Prezi.com, presidente ou Prezi, virou apelido isso aí, né? Por que viajo sozinho? Bom, é um assunto que muitos vão se identificar no prazer de andar de moto com o princípio liberdade. Principalmente devo dizer que isso não é regra, não é como você deva conduzir o seu modo de vida baseado em meus princípios, não fugiria desse próprio princípio chamado liberdade. Sempre fui menos favorecido no quesito companhias e amigos. Desde minha adolescência fui obrigado a acostumar assim. Aprendi que muito tem a ver com o lado espiritual e poucos vão entender isso aí, por isso não vamos detalhar. Mas digo que um solitário não é aquele que escolheu a solidão, mas aquele que não a teme e valoriza como sua única companhia, até mesmo como meio de sobrevivência. Comentários letones do tipo, ah, mas o cara faz parte de um motoclube e viaja sozinho. Isso não tem nada a ver. Um motoclube não é uma instituição que irá obrigar os membros a viajar obrigatoriamente com alguém. Cada um tem suas obrigações, trabalho, limitações, vidas cotidianas. Obrigar uma pessoa, sim, é tirar o principal propósito do estilo motociclismo, que é o que? Liberdade. O prazer de andar de moto. Sem falar que alguns nem sentem o mesmo prazer de andar de moto como você, eu, algum, né? Cada um tem sua limitação e tal. Nem por isso sou melhor que esse. Não é pra ser o militarismo. É pra ser uma segunda família. E nem todas as famílias ou os integrantes são afins ou são obrigados a estarem juntos o tempo todo. Ah, mas o cara entra para o motoclube e não quer andar de moto? Alguns nem aceitam nenhum tipo de explicação, né? Não é assim também. O cara entra para o motoclube hoje, se anima, começa a andar, mas depois de um tempo tudo muda. Todo tema, as nossas fases, empolgação ali, né? Por alguma razão ele não pode estar mais. E por isso vamos expulsar esse amigo do convívio? Que motoclube é esse? Eu já tive minhas fases sem moto, então não posso ficar mais dentro? Não é assim. Acho bonito e tal os motoclubes com as suas uniões, viajando junto. É uma prova que a união ali deu certo no sentido afinidade. Afinidade é a palavra-chave para amizade. Ninguém viaja na companhia de alguém sem ter afinidade. Quando não há, também não há prazer em rodar de moto. Nada é tão desconfortável, cara, quanto ser obrigado a conviver com alguém, uma pessoa, quando não se tem afinidade. Isso seja no campo de trabalho, casa, festa, motoclube, viagem, etc, né? Por isso digo que se você tem um amigo com afinidade, você tem riqueza. E isso é raro. Eu não tenho amigos. Espero. Eu já devo ganhar muitos haters aqui quando eu digo que eu não tenho amigos. Não é assim. Primeiramente, devo diferenciar as coisas. Existem amigos e amigos seguidores de Orkut, né? Ter fãs não quer dizer ter amigos. Digo aquele amigo de dentro de casa. Nunca fui dessa linhagem assim. É como a velha frase, né? Quer conhecer sua namorada? Case-se com ela. Quer conhecer sua esposa? Separe-se dela. A mesma coisa são esses amigos. Sem afinidade não passará de companheirismo, um seguidor, um fã, um conhecido no meio, etc, tal, né? E assim como muitos, também não tive muitas boas experiências com alguns amigos no passado. Digamos que já fui apunhalado pelas costas várias vezes e que esses amigos que se dizem amigos querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles, né? É ignorar e ser feliz. Não vou deixar de viver, de buscar a felicidade porque estou na solitude. Bobagem isso. Uns anos atrás, aconteceu um fato relevante e curioso. Um cara postou aí no Facebook, né? Que queria viajar, queria ir pra Machu Picchu, tal. Que não viajava só, procurava companhia. Daí começaram as respostas, né? Alguns se prontificaram e marcaram-se de se encontrar na fronteira lá com a Bolívia. Visse que cada um era de um estado diferente. Mas nunca se encontraram, não se conheceram. Cinco motociclistas, cada um com uma moto diferente. Ótimo, boas-vindas. O prazer de viajar em grupo, seguindo as regras da irmandade, um por todos, todos por um. Aquela coisa, né? Em dado momento, num quinto dia de viagem ali, eles viajando junto, eles foram dormir numa cidadezinha no interior da Bolívia. Passearam em vilarejo, comeram alguma coisa e foram pro hostel dormir. No outro dia cedo, amanheceu somente quatro motociclistas dentro do hostel. Pronto, tava feio de terror. Sem mais nem menos, né? É simples assim, isso é só um exemplo. Eu não curto viajar com quem não conheço. Mas já viajei, isso também não é regra. Depois que passam a dormir juntos no mesmo quarto, a ser obrigado a seguir o mesmo ritmo na estrada, comer e dormir no mesmo lugar que todos concordam, as coisas mudam. O clima muda. Ali nessa hora, você tem o prazer de andar de moto ou o puro desprazer. Porque sem afinidades, nada se bate. Dali em diante, é um tentando suportar pra vontade do outro, a convivência forçada, aturar os defeitos e desgosto do outro. Isso é horrível, né, cara? A minha sugestão é a seguinte. Se vai viajar pra longe, conheça um pouco da pessoa antes, faça uma viagem, pelo menos um dia com essa pessoa, onde possa comer e dormir juntos ali. E assim saberão como é ficar dias, até meses com essa pessoa, né? Passar pra dentro de casa, digamos assim. Tá, também não estou dizendo que isso é errado. Veja, conheço casos que há muitas amizades duradouras aí, que foram feitas assim. Pessoas que nunca se conheceram, viajaram junto pela primeira vez, tiveram afinidades e são amigos de dentro de casa até hoje. E verdadeiros amigos. Olha que riqueza. Mas ainda prefiro ir só por opção e por estatística mesmo. Mas tenho experiência nisso, não é opinião somente. Quantas vezes encontro em viagem aí, alguns grupos viajando juntas, aí vem um cara lá separado. Pô, irmão, está de solo viajando a cara? Não, vai como, meu companheiro da cara? Não me gusta assim. E os caras, né? Os te solas é mais livre do que Joe. E aí fica reclamando com os caras lá. Mas essas coisas acontecem também. A tolerância tem que prevalecer também, né? Se está ali, agora já era, mano. Mas é bom, é bacana ter os amigos para viajar assim. Eu já viajei em turma, sim. Já viajei muito em grupo também. Não reclamo, não. Todo tem seu lado positivo e negativo ali, né? A tolerância em primeiro plano. O foda é que quando não se adapta mesmo, tem que conviver até o final, né? Isso é um pesadelo. Outro motivo que viajo só tem um defeito muito grande, que é a pontualidade e perfeccionismo. Digo defeito porque quem não o é, acha que quem é, é um chato. E é. É um defeito ser assim. Mas eu sou assim. Se tira os dias para o meu prazer de viagem em moto, quero aproveitar esse dia, curtindo e tal. Não parado num posto de gasolina por hora, esperando cidadão irresponsável que não teve a capacidade de trocar o óleo, esticar a corrente, levantar cedo, cuidar das responsabilidades profissionais antes, né? Como eu, para estar ali pontualmente. Fiz a maior correria, mano, eficiência para estar ali no horário e o cara nem aí. Ixi, já passei estimar aí, mano. Não, obrigado, vou só. Pessoas que não têm a capacidade de cuidar da manutenção de sua moto. Quantas vezes já viajei em gruto onde o cara não sabia o que era esticar uma corrente, mano? Tenho o costume de ficar olhando nas correntes dos outros ali nas motos, né? Se vejo que tem alguma corrente cromada, brilhando, mano, eu pulo fora. Eis ali um cidadão que não sabe lubrificar uma corrente de uma moto. Quanto mais o resto na moto, lâmpada queimada, seta, roda torta, IPVA atrasado, tudo que pode dar problema maior. Como que viajo com uma pessoa assim? Pode arruinar o meu investimento em dinheiro, tempo, sonho, prazer, porque ele mete um foda-se e escora-se nos outros para um possível problema, né? Não, tô fora. Vou não. Não é questão de eu ser melhor não, cara. É questão de escolher onde investir meu tempo, dinheiro, custo-benefício. Eu tenho esse direito, pô. Ser responsável é saber andar de moto e vice-versa. Saber andar de moto não é ter só CNH. Outro fato que viajo sozinho, além dessas faltas de amigo, é a questão que eu priorizo muito. É a liberdade. Tire tudo de um homem, menos seus sonhos e sua liberdade. Eu paro onde eu quero, viajo na velocidade que eu quero, sem perturbar ninguém. E só aqui já há uma confusão muito grande nos grupos, porque cada um quer seu ritmo de velocidade, com motos diferentes ou não. Bom, já disse uma vez, e acho até estranho, pra não dizer errado, motos de cilindradas diferentes viajando juntos. Cara, um não vai acompanhar a velocidade cruzeira da outra. Fica um prazer forçado na viagem. Isso é um fato. Tem toda aquela coisa de não abandonar o irmão, de ser tolerante com o próximo e tal. Claro, tem. É um dever, sim. Por que não? Mas e o bom senso de quem força a barra? Quantas vezes eu já deixei de viajar em grupo com a minha 150? Porque no grupo só tinha moto esportiva, 1200 e tal. Eu ia estragar o passeio dos caras, mano. Forçando eles a andar de quarta e quinta, só pra me acompanhar, não me deixar pra trás. Pra que isso? Ou então eu ia estar aqui colado ali na motinha, acelerando o tempo todo ali, rasgando aquele terrorismo, parece Kombi a 60 por hora. Também quando eu andava de moto grande, na época eu era embaixador da Triumph, que eu andava de XCA. Às vezes puxava passeios, né? Mano, era pura presepada de gente que não sabe andar em grupo. E até hoje eu não vi ninguém que sabe andar em grupo. Claro, tem. Mas eu andando comigo... Ninguém entende o conceito que o de trás tem sempre que acompanhar o da frente. E o da frente tem que ser a menor moto, a menor força. É simples assim e não o contrário. Toda hora você tem que esperar alguém, mesmo andando a 60 por hora numa rodovia. Onde está o bom senso nisso? Fui muito criticado por isso. Por tentar explicar aos vitimistas que me viam na 1200 e me julgava rico ou arrogante porque eu deixava um irmão pobre numa 150 pra trás. Hein? Falta bom senso nesse quesito, assim. Mimimi que irrita nos haters. Que acha o vitimismo em tudo só porque tem uma moto pequena. A modinha agora é o povo pegar um celular e ficar criticando. Vitimismo, né? Com mimimi exigindo atenção porque o irmão não ajudou o outro na estrada. Porque furou em pneu e ninguém me ajudou. Meu, corre atrás. Se vira. E para de ficar julgando e condenando pra ficar ganhando like aí nas redes com um celularzinho assim, ó. Mano, é quantas vezes já tive problema na estrada e eu não fiquei com essa bobagem não. Vou lá, resolvo o trem, vamos pé na estrada, mano. Muitos falam que não viajo sozinho porque não tem graça. Chega lá, fica sozinho e tal. Tá, concordo. Vivo isso no meu dia a dia. Mas não é desculpa pro cara ficar em casa. É se acostumar com a ideia de que você é quem deve se adaptar ao mundo e não o contrário. Ser feliz é um estado de espírito. Se você não tem amigos, se força a buscar sua felicidade sem se entregar. Assim tenho conseguido. Tá, tem a questão de segurança e apoio também. Muitos tocam nesse assunto, concordo. Mas é o que é a segurança e apoio quando se tem mais responsabilidade e perfeccionismo em ter e cuidar de suas coisas. Sim, se vai fazer uma viagem longa sozinho é diferente. Prepare sua moto melhor. Não coloque peças baratas e duvidosas. Manutenção sempre. Faça checklist sempre que parar. Dá uma olhadinha ali e tal. Tenho o costume de ficar olhando, conferindo nas motos dos outros quando encontro um amigo na estrada. Já vi cada coisa, mano. Que Deus ouvido. Tipo, descanso central caindo, arrastando no chão. Mala caindo. Baú aberto. E é desse jeito. E é mesmo. E é? Por que é mesmo? Ah, pelo amor de Deus, mano. A moto precisa estar muito bem preparada para que não haja problema. Por isso que sempre preferi motos novos em viagens longas. Porque por mais que se dê uma bela manutenção na moto, troca tudo na moto, as coisas ali, sempre vai haver muita peça original na moto ali, aquelas peças mais íntimas, que pode dar uma pane lá na Patagônia da vida. Não, mano. Não dá, não. Custa nada. É não ser materialista. Eu não sou materialista de ficar dando vida à moto que tenho. Que moto é tudo na vida. Que só viajo com ela. De endeusar a moto como se fosse um filho. Não, não é para mim. É só um bem material ali. Caiu, quebrou, arruma, foda-se. Foda-se. Lava, vende, troca. Depois compra outra. Minha paixão é o motociclismo. Moto é a condução para isso. Pedir proteção divina para ela é válido, claro. Aliás, faço muito isso. Mas não como uma forma de amor de Deus com D-Minusco. Mas com respeito ao material que irá te assegurar a sua vida, que Deus lhe concedeu, assim como a possibilidade de viajar com ela com as bênçãos divinas. Andar sozinho também é ter cuidado redobrado enquanto viaja. Coisa que você faria em grupo, andando em solo, você não faria. Não abusar nunca. Assim terá seu resultado de felicidade concedida de forma feliz e racional. Não estou dizendo aqui que isso é regra, tá? Claro que nem todos são assim. Eu só estou explicando por que eu viajo sozinho. Porque escolher ser feliz ao invés de ficar em casa num domingo assistindo Globo Rural. Escolher ir para a estrada sozinho do que ficar inventando desculpas esparrapadas de chuva, sol, frio, calor. A estrada é minha casa, minha vida é lá. Dinheiro e tempo são desculpas. Tudo é questão de planejamento. Planejamento. Assim viajei todos os países da América do Sul de moto sozinho. Rumo ao meu primeiro milhão de quilômetros rodados em motos. Na maioria de baixo cilindrado. Não me torna melhor que ninguém. Nem o cara, nem o fodão. Deus me livre desses termos, mano. Eu tenho sofrido demais com haters, estrelinhas, né? Não quero ser essa turma aí não. Não me torna alguém melhor que ninguém mesmo, não. Mas me torna alguém para mim mesmo. E somente. Assim escrevo minha história em meus documentários, em meu livro que estou escrevendo e devo lançar em breve. E só. Porque tudo que iremos levar lá para o céu é o que alimentamos em nosso espírito. Não em bens materiais, poder, riqueza, né? Desapego e espírito. Valeu? Bora rodar. E até breve. Por aí, hermanos. did uauematicamente. Obrigado. Eu adoro. ете agora. Legenda Adriana Zanotto